Acabei de fazer a live do Xun Divino e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês o que que eu achei ao jogar com ele. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sanctia Awake. Lembrando que eu estarei falando um pouquinho baixo devido que a minha boca não está fazendo as coisas, né? Até eu com ponto, né? Na boca. Mas, enfim, então, bora lá. O Xun Divino, eu achei ele, cara, bem Game Changer, ele está bem da hora de jogar hoje, tá? Então, o Xun que você conhece, ele não muda. Então, o lance é a mesma estratégia que você usa com ele. Você vai continuar, porém, ele vai oferecer algumas oportunidades de combos com o Yoga Dourado, né? E também ele vai ter a oportunidade de causar dano no inimigo. Só que aí, esse dano no inimigo tem dois poréns, três. Primeiro, se está com as maneiras de crítico, senão ele não vai causar um dano tão legal. O meu tá de função, né? Então, ele vai causar um dano legal também. O meu tá com um zap skill legal pra dano, né? Então, nível 5. E outro detalhe também é... Xun MM, tá? Floppa demais. E o Obafka, né? Então, hoje o Obafka é o terror dos atacantes em área, tá? Defteros, e ele floppa demais o dano do Xun Divino. E Xun MM, que é o Obafka, né? Estão no meta, literalmente, prejudicando o potencial de dano do Xun. Além de Filho Divino e tal, né? Redutor de dano. Ele não é um personagem que vai causar tanto dano assim. Vai ter aquele acúmulo de dano, principalmente com ataque em área. Tanato, dano ataque em área, afrodite e tal. Mas, no geral, ele não é tão fácil acumular o dano. Talvez fique mais fácil com o Defteros, né? Entrando no meta aí. Mas, no geral, ele é um personagem ainda que continua com a maioria das vezes as mesmas formações. Então, você despertando Xun Divino, você vai ficar mais motivado a jogar com o Miro Divino. E, inclusive, eu vou postar ainda essa semana um vídeo falando sobre o Miro Divino. E ele está melhor de ser jogado hoje no meta, tá? Mas, de qualquer forma, essas informações do Miro, vou falar do vídeo do Miro. Nesse vídeo, eu vou mostrar uma gameplay, duas gameplays do corte da live. Mas, se vocês quiserem ver a live completa, comentário fixado, aproveita também esse momento. Pô, dá aquela moralzinha para o Neymar, né? Pô, mesmo o Dodói fazendo vídeo aqui para vocês. Porque, até mesmo, se eu não fazer o vídeo para vocês, né? Aí, o canal e as minhas condições financeiras também. Mas, dá aquela moralzinha lá para a gente monetizar o canal de lives. Que lá a gente traz conteúdo para vocês também. Rumo aos 1K lá. E, bora lá. Eu vou deixar dois cortes da live. Mas, se vocês quiserem ver a live, tem mais ou menos uma hora e meia de PVP lá. Dá uma colada que lá vai ter mais um pouquinho de PVP, caso vocês queiram ver. Tem PVP com Xun Divino. Mas, ele foi o segundo mais banido da live. Perdendo apenas para o Hypnos. Então, eu consegui jogar com o Xun lá quase uma hora, mais ou menos. Já que, sei lá, em umas 10 lutas, umas 4, o Xun Divino foi banido. Ou seja, a galera está com medo de enfrentar o Xun Divino. Outro detalhe também. Ele coma muito com a Sasha. Para quem tem a Sasha, dá para dar uma proteção para o Xun Divino, por exemplo. Para dar uma pós-vida para o Xun Divino. Isso aí é bem interessante. Fora o contra-ataque do Xun Divino. Que vai ser interessante. Ele se buffa, tá? Ele vai ter um aumento da redução de dano dele. Mas, não é próprio. Né? 3% não faz muita diferença, não. O meu mesmo com o skill level 2 aqui. Tá legal, tá? Um benefício do Xun Divino. Ele não precisa, tá? Com seus skills tudo 4, tudo 5. O que você tiver, tá bom. Ele vai executar bem a proposta dele, que é proteger alguém e causar um dano, tá? Na medida do possível. Já que o dano dele, o principal é a quantidade de dano que ele acumula. Não a quantidade de level aqui, né? Não adianta ter level 5. E a build que você está enfrentando não está causando muito dano na corrente, né? Então, tem essas variações também. O dano do Xun depende muito mais do inimigo do que o seu. Então, aí fica uma diferença do Xun. Ele é um personagem que é legal, mas pode ser ainda mais da hora, dependendo de quem você enfrenta. Ok? Ele também é muito interessante para personagens papéis, né? Principalmente o Mido Divino. O Death Terras vai ser um combinho legal aí pra jogar com ele. Eu não consegui testar tudo ainda. Eu vou trazer futuramente novos combos com o Xun Divino aí pra vocês. Mais um motivo pra vocês se inscreverem aí. Pra trazer aqueles combos alternativos, estranhos. E, quem sabe, vocês podem usar o Vira Entretenimento pra vocês verem aí. E, quem sabe, talvez algum você escuta também. Pra sair dessa monotomia de sempre os times repetidos, né? Eu não sei como a galera gosta de jogar com o time repetido com 200 personagens no jogo. Mas é isso, galera. E, tirando isso, ele é ótimo com o Xurio Divino. Então, cara, proteger o Xurio Divino, o Xurio Divino elimina o inimigo todinho. Acontece também, beleza? Então, é isso. Se você tem o Mido Divino upado e o Xurio Divino upado, vale muito a pena ter o Xun Divino. Tirando isso, não sei. E vou mostrar uma formação com o Xurio Divino. E uma outra bem aleatória. Uma formação que eu não gostei. Mas foi a única que eu joguei sem o Xun Divino. Então, eu vou deixar essas gameplays aí pra vocês. Se vocês quiserem ver mais gameplay, comentário fixado pro canal de lives. Lá vocês poderão conferir mais gameplays. E se inscrever lá se você não é inscrito, beleza? Quem sabe, você seja notificado de uma live ao vivo pra gente tocar ideia ao vivo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Pelo menos um beijo comandante, né? A maioria dos personagens que ela lança são para o Xurio Divino. O Defteros é a rodada 3+, a Pandora é 3+, a Sasha, ela com certeza é 3+, né? Até mesmo a Sasha, ela fica atacante a partir da rodada 4. É só o Sukiokiba aí, com a mecânica rápida. É que eu não tô usando Kuro nem Júnior, né, galera? Mas isso não combina com Júnior, né? O Degas é um de energia, ótimo. Mais um, ó, top. O mesmo é o Deber Divino, né, velho? Não é o Deber Divino também. Acaba com o Shun, um tipo Picnute contra a Deber. Ah, mas temos Jog Dourado, né? Jog Dourado é bom contra o Deber. Eu vou até assistir, tem um corte no automático aqui, velho. Agora a salão vai curar tudo isso que eu consegui causar. Faltou só o resfriado aqui no Orfeu, né? Vai jogar já aqui. Faltou só o resfriado aqui no Orfeu, né? Faltou só o resfriado aqui no Orfeu. Faltou só o resfriado aqui no Orfeu. Faltou só o resfriado aqui no Orfeu. Por que o Melo vai ter vários turnos, né? Acho que o estilo de eliminar o Thanatos e o Orfeu. Faltou só o resfriado aqui no Orfeu. Então eu vou escapar para o Salão. E o Zazão? Oh! A cruz foi embora velho! Fui saber que foi embora Eu já posso dar o automático aqui ó E vamos focar... TARATÃO Estou com um quadro de energia, sem catar que eu vou fazer Ah não, está funcionando, a cruz está nele Caçador Então vamos agora no Orfeu Vem Yoga Vamos lá Yoga Então nem vamos dar mais nele não Vamos aqui Ajuda a eliminar a ira Bombinho, top! Yoga Dourado Joga, ajuda ai Ajuda a ira Pé! Pegue eles Pé! Ajuda ao perfeito É o Sasha, cara Sai do bom andar lorê O que acontece? Chega na primeira vitória Após o dinheiro Ele é alguma coisa, galera? Que ele está no correio? Que sai regação, eu te nem disse. Ai e平和. Vai começar o perfil da parria. Depende da situação, da reversão do... Não tem nada a ver com a reversão da Artém, você só tá com o top do hipno. Atira o top do inimigo. Cara, se eu for não é um bapho que eu acho que é mais aleatório. Eu ir no chum ou no doco, não é? Não tem nada a ver com a reversão da Artém, não tem nada a ver com a reversão da Artém. Ah, colocou mais um selo ainda. Ah, beleza não, eu tanquei com um pouquinho do dano do Tarnato. Agradeço pro meu chum começar a causar dano. Ele tá com dois selos ali, tá com isso aí. É... deixa eu ver... Poderia colocar esse... Mas ou... Ele vai estourar agora, o chum? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Já garanta a sobrevivência da Sasha também. É um pesadelo, um garajeu isso. Ainda é um pesadelo, né? Ataque base era de um... Para não. Pode dar um ataque aqui. vai estar um problema é eu quero proteger o hipnus que ele vai no hipnus mas eu queria dar muita o que é isso eu tô a sacha provavelmente vai ter 15% de renda agora ele vai estar com dono demais ah não que por que eu tava ali cara o hipnus é muito mito cara mas é muito mito o diabo ali ó na última hora a sacha vai dar ataque básico cabuloso agora o pesadelo demônio mas aí é é foda né o cara eu acho que o rio vai jogar mais dano que deve ser a sacha a a a a a a a